Todo o lixo produzido em Passos, Minas Gerais, já está sendo levado para um aterro no interior de São Paulo. A empresa que venceu a licitação para o transporte do lixo já iniciou os trabalhos. A medida faz parte de um acordo de um termo de ajustamento de conduta firmado entre Prefeitura e Ministério Público. Antes, todo o lixo era levado para o aterro que existe hoje no município. Mas este aterro é controlado, ou seja, não tem o solo hipermeabilizado de forma eficiente para controlar a poluição, além de não possuir um sistema de captação de chorume e gases tóxicos. A empresa vencedora irá coletar o lixo de Passos e de outras 22 cidades ligadas à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande. Só Passos gera, em média, 60 toneladas de lixo por dia, sem contar os itens que são separados pela coleta seletiva. Ainda conforme a Secretaria, todo o serviço de transporte e destinação correta do lixo vai custar cerca de R$ 300 mil por mês ao município. Ainda conforme a Secretaria, todo o serviço de transporte e destinação correta do lixo vai custar cerca de R$ 300 mil por mês.